Vai, mete branco aí Aê joelho, assim eu sou um salsinho, não vou de baixo sem vento assim não O voo do pepezinho do joelho do pepe não, Serna Eita Bota a quente joelho, bota o bicho aí para a riba Pra que tá de dúvida isso? Por que tu sapo? Sai É a dirra Ahahahahah É em toda outra, em toda outra para outra Tem da picha, né? É, é boa, né? Tem da picha agora para dar uma nota, bota Esse passo aqui é dar mais... Olha que limpo isso Que boa, bora? Sol mata o cara, olha isso, bora Vai Sai demais Tem que passar abaixo do sol ali, bó É... Abaixo do sol, né? Não é grande? Tu tá ali no chapéu, bicho? Quer o chapéu? É Vem nesse aéreo Quando é só transporte, olha Saéreo do caralho É isso aí, bó É isso aí, bó É isso aí, bó A esposa agora tá vendo, Brau? Mas são tão boas, não? Não Gravou com ele, Luiz? Oi? Eu não sei pagar esse bicho, não Não Motor tá em quê? Tá todo, só na topada Só na topada Só na topada É porque ele é assim, bó Ele não tem... É Não é aéreo para essas velocidades, né? É, não Certo, não é? É leve, né, bicho? É o... A pista Certo, não é? É lento, né, bicho? Se fosse um calmato A manobra filé é demais, ó Vou passar agora perto, hein, Luiz? Se eu passar filé dessa veia agora, eu... Me organizo com força Se fosse um pra lá.. A... Se fosse um pra cá... Certo... Mas Cacá, mais cacá Cacá, mais cacá Cacá, mais cacá A gente está só frescando mesmo Cacá, mais cacá 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 Pauza? Pauza?